Olá, meu nome é Carlos Diniz, eu sou RTV Corteva. Hoje eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre o manejo de pré-colheita no café. O primeiro ponto de atenção que nós temos que ter é o manejo de planta daninha, o que facilita muito a operacionalização da nossa colheita. Não esquecendo nunca do nosso manejo de ferrugem tardia que está chegando e da abertura de incidência para foma. Sempre lembrando que com a queda de umidade devido à época do ano, nós temos uma tendência muito grande a uma superpopulação e uma dificuldade no controle de bicho mineiro. Se você encontra qualquer dificuldade ou qualquer situação parecida com essa, a Corteva tem a solução para você. Procure seu representante. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receita.